Olá, tudo bem? Como eu amo da notícia boa, hoje é dia de sorteio, eu já estou com todos os nomes aqui na minha planilha do Excel. Os participantes, como vocês vão poder conferir no meu blog, todos os nomes com toda a numeração de quem está participando. Os participantes foram do número 1 até o número 471 e agora eu vou colocar aqui no meu aplicativo do número 1 ao número 471. E nós vamos agora escolher um número e nós vamos agora saber quem é o ganhador desse bode lindo de menino ou de menina. 1, 2, 3 e já! Consegui ver você? Eu não consegui ainda. Número 128, vamos conferir quem é o 128. Número 128, Larima Ebara. Larima Ebara, parabéns, o bode é seu. Você, por favor, entre em contato com a gente com o endereço para a gente colocar esse bode para você no correio. E eu espero que você goste de coração. Ele é lindo, eu amei, fiquei apaixonada. Tanto menino quanto menina, os dois são encantadores. Parabéns, Lario, o bode é seu. E antes de encerrar, eu não posso deixar de mostrar a minha capinha. Quem me acompanha sabe que outro dia eu fiz o tutorial dessa capinha lindíssima. Ai, porque será que ela é lindíssima? Essa capinha lindíssima que chegou e eu estou bem feliz, eu amei a capinha. É do fotorregistro, eu vou aproveitar e vou deixar o link embaixo desse vídeo aqui também, do sorteio, do ganhador do sorteio e da minha capinha que chegou. Ela chegou ontem e eu estou mega feliz com ela, eu amei. Na verdade, agora eu fiquei até querendo fazer outras, porque eu queria fazer uma com o meu marido e com o meu filho. Achei muito bonita e vou variando. Daqui uns dias eu vou fazer outra. É isso. Se você não é inscrito no meu canal, inscreva-se. Se você não me segue no Instagram, siga, porque em breve eu terei novos sorteios pra vocês. Muitos beijos. Tchau. 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 Tchau.